Música O nome do projeto é Conhecendo o Monte Negro E os objetivos é fazer com que as crianças conheçam o nosso bairro Reconheçam os pontos turísticos do nosso bairro E os pontos turísticos mais importantes de Monte Negro E nós trabalhamos também os autores e cantores da cidade Para que eles conheçam quem são as pessoas, as personalidades que nós temos na cidade Música A Secretaria Municipal de Educação havia solicitado para que todas as escolas no mês de maio Trabalhassem Monte Negro Então a gente resolveu dar prioridade pelo nosso bairro Para que as crianças conhecessem o bairro 5 de maio E as personalidades As crianças adoraram Muitas turmas fizeram visitas no bairro Foram até o Corpo de Bombeiros Nós trouxemos a escritora Márcia Martini na escola Eles fizeram bastante trabalho manual De maquete De construção, de releitura de obras De pintores de Monte Negro Foi muito interessante Foi bem proveitoso o trabalho Música Aqui na escola Maria Laurinda Nós estamos trabalhando Conhecendo o Monte Negro Fazendo um projeto Então para que as crianças se envolvam Tenham esse conhecimento desde pequenos Para ter esse contato com o município Conhecer toda a riqueza que tem aqui Eu inclusive não sou daqui Então estou aprendendo bastante com isso E nós então vimos duas lendas Principalmente A lenda do Cavalo Branco E a lenda O Tesouro da Corrente Sem Fim Foi muito interessante Porque todas as duas lendas falam em fantasmas Então teve toda aquela suspense de fantasma E eles gostaram bastante E eles gostaram bastante Muitos sabem contar toda a lenda Tem o fazendeiro que é rico Que tem um monte de tesouro E tem um cavalo branco E tem um tesouro E nunca mais volta E o cavalo morreu Era uma vez um padre Ele veio até a Monte Negro Ele achou um tesouro E daí ele pegou uma corrente Amarrou no tesouro E atirou na água Daí 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 A corrente Ele botou na pedra Embaixo E daí Vem uma pessoa Que queria saber Onde que estava O tesouro Só que daí Cortaram a cabeça do padre Dentro desse projeto A gente trabalha o teatro E o teatro então Desperta essa coisa deles Ter todo o trabalho De interpretar Eles ainda não falam Mas é importante Essa questão De eles Ter esse contato Já desde pequenos Então É bem importante Então Tchau E E E E Legenda Adriana Zanotto